Você sabia que é possível mudar a forma de uma app bar dentro do Flutter? Então assista esse vídeo e veja como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos explorar uma funcionalidade para alterar a forma, o formato, ou seja, o shape de uma app bar dentro do scaffold no Flutter. Isso pode ser muito útil para você caso você venha a pegar alguma app bar customizada que seu time de design, seu time de produto acabou produzindo ali nos designs do seu app. Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o canal, se inscreva para ser notificado toda semana dos novos vídeos e compartilhe com seus colegas nas redes sociais. Bem pessoal, então quando eu estou falando da app bar, estou falando da nossa app bar tradicional que a gente tem dentro do scaffold. E aqui basicamente o que a gente pode fazer? Dentro aqui das propriedades de uma app bar, a gente tem uma outra propriedade aqui chamada shape. E vejam que ela vai receber um objeto do tipo shape border. Então o que você pode fazer? Você pode criar uma classe que vai estender, por exemplo, alguma classe que herda do shape border. E você pode customizar a borda, ou seja, o formato que a app bar, principalmente no background da app bar, ela vai estar disposta para a gente. Então eu vou criar aqui uma classe chamada wave app bar shape. E essa classe aqui, ela vai estender do outline border. E aqui veja que quando eu faço isso, obviamente eu vou ter várias implementações que eu preciso realizar nessa classe abstrata. Então vamos lá? Vamos criar aqui o I5 overheat. E vejam que eu tenho vários métodos, né? Por exemplo, o copy with, eu vou ter o get inner path. Então vejam que, pensa que isso é um desenho, né? Literalmente vai ser isso, um desenho de path. Então o inner path é para pegar o que está dentro do path. O outer path, a gente vai trabalhar, por exemplo, considerando se tiver uma borda ou não. No caso do exemplo que eu vou mostrar para vocês não tem borda, então o inner path e o outer path vão ser os mesmos. Aqui a gente tem o paint para fazer o desenho e o scale aqui, caso ele vai trabalhar, por exemplo, com uma interpolação. Tem alguns outros métodos também, como os lerp, lerp from, lerp to, para fazer a interpolação. Mas a gente não vai trabalhar com isso. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente vai criar um método aqui para fazer o desenho da nossa borda. E aqui é basicamente trabalhar com path, não tem muito o que fazer. Então eu particularmente não sou muito bom em path, eu tenho uma certa dificuldade para visualizar o path, mas há várias formas de você trabalhar com esse tipo de desenho, digamos assim, usando a API ali do canvas. Então eu vou fazer uma função aqui chamada, que retorna um path, chamado get path. E essa função aqui ela vai receber um rect, a gente vai chamar de rect. Por que a gente vai construir essa função? Porque eu vou precisar dela aqui, tanto no get inner path e no get outer path. Então eu vou fazer uma função única para fazer isso. Então aqui a gente vai ter um final, vamos fazer aqui direto, um final path recebendo um novo path. Vou ter aqui um size da minha app bar. E aí como que a gente faz isso? Construímos um novo size. Esse size aqui eu vou pegar o rect.width. Mudei aqui o rect, né? Então o rect.width. E nós vamos pegar aqui o rect.width, que seria a altura. Mas o que acontece? Como eu quero pegar e fazer um desenho, alguma coisa assim, eu vou mostrar para vocês como se fosse uma parábola. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui basicamente, em vez de fazer o tamanho normal, eu vou aumentar aqui para 1.75, para que a gente possa fazer uma curva e não fique tão fininha a nossa app bar. Mas aqui depois você vai mudar esses cálculos do seu size. Agora eu vou ter o meu final start point, que é da onde eu vou começar a minha curva. Ela vai ser o size ponto, a altura. E eu vou pegar vezes 0.5, para pegar metade e a gente conseguir depois fazer a curva. E também eu tenho que fazer o desenho dessa linha. Então vai ser path.line2. E aqui eu tenho o x e o y. Então novamente eu vou começar do 0 e eu tenho que ir até o meu start point. Beleza? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa fazer. Agora o que eu preciso? Calcular o centro, para a gente utilizar, e o end point. Então vamos lá. O final center vai ser um offset. E eu preciso passar aqui duas medidas. Então vai ser o size ponto width, que seria o comprimento, né? Vezes 0.5. E como eu falei para vocês, pessoal, essa parte de cálculo aqui é bem chata. Você pode ir, a minha dica é você vai experimentando isso e vendo como que o desenho vai ficando na tela. E a gente vai ter um outro offset aqui, que vai ser o end point. Também vai ser um offset. Offset. E aqui basicamente eu vou pegar o size ponto width. E o meu dy vai ser o size ponto altura vezes 0.5. Então veja que ele vai ser sempre o contrário, porque ele está indo para o outro lado. Agora eu preciso fazer a curva. Então aqui a gente pode fazer isso usando uma função chamada quadraticbezier2. E aqui veja que eu vou ter quatro valores. Então aqui eu vou pegar o meu center. Meu center.dx. O meu center.dy. E agora onde que vai terminar a minha curva. Então vai ser o end point ponto dx e o end point ponto dy. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer mais um desenho. Path ponto line to, que seria para o final. Então agora ele vai pegar o size ponto width para o ponto 0. Repare que é o contrário do início. Do início a gente vai de 0 para o start point. Agora a gente vai de 0 para o width para a gente pegar o final. A gente tem agora o path ponto close. E no final a gente retorna o path. Beleza? Basicamente é isso. Como eu falei, depois vocês podem ir experimentando esses dados e fazendo vários desenhos ali na tela. Adicionando curvas diferentes. Isso vai depender muito do desenho. Geralmente você vai receber um SVG mostrando ali os paths que você precisa executar. Bom, agora aqui vai ser bem simples. Então vamos fazer a implementação do nosso inner path. Então aqui eu vou retornar um get path e vou passar o rect. Essa mesma implementação aqui eu vou fazer no outer path. Como eu falei, não tem borda nem nada. O paint aqui. Como que a gente vai trabalhar? Então no paint basicamente eu vou verificar aqui se o meu rect, ele é, se ele for empty. Então a gente vai dar só um return. Tá? Caso contrário o que a gente faz? Então vamos pegar agora o canvas. Ó, canvas ponto draw. A gente vai pegar o path. Cadê? Draw, draw, draw. Ó, draw path. E a gente vai pegar então o nosso path. Então aqui basicamente eu vou pegar o get outer path, passando o rect. E aqui vai ser o side ponto to paint. A princípio vai dar certo, senão a gente dá uma olhada. As outras implementações aqui. No scale, basicamente a gente vai retornar então um wave app bar shape. E aqui eu preciso passar o side. Então eu vou ter que ter um construtor. Ó, vamos fazer assim então. Depois a gente arruma, né? Então const. E o nosso aqui vai ser super ponto side. Vou ter que colocar aqui entre colchetes. E o nosso side aqui, eu vou passar o side ponto scale. E aí eu passo o t. Beleza? Então isso aqui é o super da propriedade, aliás, da classe, né? Que a gente tá herdando, que é o outlined border. Bom, o que mais que faltou aqui? A gente precisa implementar o copy with. Então aqui, wave. E no side aqui, a gente vai pegar o side ou this ponto side. Então basicamente é isso. Ele tá dando vermelho, eu devo estar esquecendo de fazer alguma coisa. Ah, claro, né? A gente precisa chamar. Então agora no shape aqui, basicamente eu vou passar o wave bar shape. Ó, salvei. E agora ele vai mostrar pra nós, né? Essa... Essa app bar. Então vamos dar um hot restart aqui. Ó, e aí ele mostrou pra gente, então, a nossa app bar, né? Com um formato diferente. Como eu falei pra vocês, vocês podem brincar com as curvas, com os tamanhos, com os pontos, os alinhamentos. Então ao invés de você desenhar tudo de uma vez, você pode ir brincando naquele método de paint. E você vai montando ali conforme for especificado. Agora me conta aqui nos comentários. O que você achou dessa funcionalidade? Você já sabia que é possível mudar a forma de uma app bar ali sem utilizar containers, sem utilizar coisas complicadas? Então deixa aqui nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida também que eu possa te ajudar. Como eu falei pra vocês, é um pouquinho complexo de você utilizar o canvas. Eu mesmo não conheço muito ali, não sei utilizar muito o canvas. Mas eu sei que tem bastante ferramentas ali que ajudam você a fazer esses paths, né? Fazer o desenho ali. Geralmente ferramentas que vão trabalhar, por exemplo, com SVG, né? Pra você fazer desenho dos paths, vão te ajudar nessa tarefa. Então aproveita, se você gostou do vídeo, já deixa o like aqui pra apoiar o canal. Se inscreva, compartilhe com os seus colegas. E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!